Não é simples, porque nos nossos corpos, tanto no corpo mental, que é o que tem que fazer a entrega no nível humano, quanto no corpo astral e quanto no corpo físico, as células destes corpos ainda não expandiram a sua luz, por isso que não é simples. As células ainda não estão iluminadas, a luz nas células ainda não está irradiando. Na hora que começar a expansão da luz nas nossas células mentais, nas nossas células astrais, nas nossas células físicas, aí isto não vai ser tão complicado, porque aí as células dos corpos vão colaborar. Hoje, para você começar um trabalho de entrega, você vai contar com células que não são iluminadas. Então, vai haver resistência nas próprias células, o mental compreender o que realmente é entrega. Porque se as células do mental não estão iluminadas, a luz não está solta, não está livre, o mental não tem nem condições de entender certas coisas. Mas nós podemos saber esta dificuldade e encararmos esta dificuldade, não é? E saber que este trabalho não é rápido, que este trabalho, à medida que é feito, nós vamos vendo cada vez mais o que ainda resta para fazer. E é importante que a gente comece, mas comece bem consciente, não é? Comece sabendo que, por mais que você esteja entregue, você precisa estar ainda mais entregue, que é para as suas células, os seus corpos começarem a ser trabalhados por uma luz superior, por uma luz que vem de um outro nível e que vai liberar tudo isso.